Olá meus amigos de Luiz Corrêa, eu estou aqui no Rancho Alegre, até o bairro é bonito, é lindo, o nome Rancho Alegre é alegria, mas a maior tristeza do povo aqui é porque não tem água, e água é vida, dona Jespisa, toma vergonha na cara, entendeu, porque o povo paga um talão todos os meses, e vocês prometem com uma sem falta e falta com uma sem dúvida, meu avô dizia que quem não pode com pote não coloca a rodinha na cabeça, então se vocês não tem condição de colocar água para o povo, então faça o seguinte, abra, perca essa concessão, entrega, porque tem outra empresa que vem explorar, abrir poço e botar água para o povo, isso é irresponsabilidade da Jespisa, que não tem compromisso com o povo, agora, receber o dinheiro é em primeiro lugar, olha, só para concluir aqui, só para mostrar para vocês, que a tecnologia chega em primeiro lugar, está pensando que eles vêm aqui, um mês depois vem o talão, tem a máquina de ó, talão já sai na hora, agora, de água não é, pode ser vento, nós vamos conversar, essas pessoas estão aqui, porque olha, fazer politicagem é uma coisa, cobrar o que é necessário do povo é outra totalmente diferente, a prefeita municipal não é de responsabilidade, ela está colocando água na cidade, a responsabilidade é da Jespisa, porque o dinheiro vai para a Jespisa, quando a prefeitura manda colocar água nos carros pipa, é para suprir a necessidade, que a irresponsável da Jespisa não cumpre, olha aqui, vamos mostrar aqui por esse talão, como é que é seu nome? Meu nome é Maria de Fátima, dona Maria de Fátima, a senhora paga quanto? Esse talão 71 reais, só os canos secos sem água, só os canos não tem nada? Não tem nada de água, só aquela zoada, só a zoada e aqui o talão, mas eles vêm, traz o talão todos os meses? Todos os meses não faltam, isso aqui, há quanto tempo vocês estão nessa pendega? Um caro de tempo sem água, 19 anos, 19 anos, gente, é 19 dias não, não é 19 semanas não, não é 19 meses não, é 19 anos, como é que é seu nome? Maria de Fátima, a senhora mora onde, Maria de Fátima? Aqui no Rancho Alegre, qual o número da sua casa? 120, o número da rua? Rua José Fernando dos Santos Rua José Fernando dos Santos Venâncio dos Santos Venâncio dos Santos, número 120 Ela não está mentindo não, está aqui o talão, mostra aqui, vem aqui o talão aqui, mostra bem de pertinho mesmo, quanto é esse talão? 71 reais 71 só de? Só de cano seco Só de cano seco Olha, essa senhora aqui me falou aqui uma história, como é que o cidadão paga imposto, trabalha, suprir a família, paga a gespisa e ainda tem que passar a noite fazendo sentinela pra ver que hora que cai um pouquinho de água, isso é uma vergonha dona gespisa, estou cobrando a gespisa mesmo É A senhora está revoltada? Eu estou revoltada e muito, e quando o homem vier agora deixar o talão, nós vamos arrumar em um lugar de cansação pra ele, porque você disse que a prefeita não tem culpa, ela tem culpa, você sabe por quê? Porque quando ela vem nas nossas portas, ela promete que vai lá, que vai ajeitar porque ela é uma autoridade, ela manda, ela tem direito, então cadê a palavra dela? Mas a eleição está chegando, deixa ela voltar novamente, e não chega em água não, pra ver uma coisa, que vai acontecer Quando ela vem aqui, ela prometeu água? Prometeu, promete, todos que vêm na época da eleição, meu amigo, promete, e nós estamos aqui, eu sou uma mulher doente, viu, sou impertente, tomo remédio pra pressão, mas eu passo a madrugada, estou o dia sentado bem aqui, esperando uma gota d'água, está aqui, uma bem aqui de prova, e é todo mundo aqui Esse homenzinho aqui, eu não faço de madrugada do serviço dele, ele me vê bem aqui, olha um fiinho d'água, está parando numa bacinha deste tamanho, viu? Pra poder, tem argumento pra fazer o café de manhã, como é que é seu nome? Maria de Fatma Costa, moro bem aqui Ó, dona Maria de Fatma Costa Não sei nem o nome da casa mais Não sei mais, não está nervosa Gente, quando eu falei aqui, quando eu falei, preste bem atenção Quando eu falei aqui que não é de responsabilidade da prefeitura É porque a prefeitura não coloca água, quem coloca é a gespeza Quando eu falo aqui, quando ela falou que a responsabilidade é da prefeita É porque as autoridades competentes têm que ir ao governo do estado Tem que ir à gespeza para que ela tome as devidas providências E eu acompanhei que a prefeitura esteve com o governador Está pedindo que socorra Luiz Corrêa, porque é uma vergonha A senhora tem que passar a noite todinha A noite todinha E eu ainda tenho até foto no celular, parando água bem aqui Tem foto no celular? Tenho A parando água Aqui é para me mostrar para a prefeitura que vai aparecer aqui Tá certo, olha, vamos ver aqui Como é que é seu nome? Iraceli Dona Iraceli, como é que está o problema de água aqui? Horrível, gente, é 19 anos que eu moro no Luiz Corrêa Nesse mesmo bairro, nesse mesmo endereço, 19 anos, 19 anos nessa mesma luta Antigamente, até o ano passado, a água vinha à noite No verão, à noite 10 horas, 11 horas, meia-noite, mas tinha à noite E agora nem à noite mais tem Nem à noite tem, a gente está 3 e meia, 4 horas da manhã Tem que estar indo lavar roupa lá em outros bairros Pegar uma garrafa d'água para fazer a comida Um banho, a gente passa o dia todinha apelando Um aqui, outro lá, um balde d'água para tomar um banho É triste a situação Mas o que é que a Gespisa diz, pessoal, quando vem aqui? Quando se vai na Gespisa, a Gespisa diz que tem que ir na prefeitura Quando se vai na prefeitura, tem que ir na Gespisa É esse, vai e vem É jogando para o outro Olha, olha O que eu sei 19 anos, não é 19 dias O que eu sei, o que eu sei Eu não sei se a Gespisa não está por dentro de um pote Entendeu? Por quê? Se eu pago para a Gespisa Entendeu? O que é que a Gespisa tem que mandar o pessoal ir na prefeitura? Fazer o quê? Então isso, dona Gespisa Senhor governador, senhores deputados Que o ano que vem, ano de eleição Os senhores deputados vão estar aqui Acoste o governo do estado Deputado doutor Hélio Deputados que vêm atrás de votos do norte do Piauí Principalmente Luiz Correiro Acoste a Gespisa, não deixe o povo morrer de sede Aqui o negócio está feio Está feio, está horrível E eu não sei qual o motivo Que tem água no inverno No inverno a caixa pode ter nas alturas Que for que tem água E no verão que é o dia a gente mais precisa Que é a seca, a gente tem que tomar o banho Fazer tudo Aí quando está no inverno tem água o dia todo e na torneira Eu não tenho para esse ambiente Olha, mostra aqui Olha aí Olha aí Olha aí Dona Francisca Estão dizendo que essa aqui está limpa Pois é, eu vou buscar lá embaixo Só me fui hoje que minhas costas estão doendo O meio foi Trandelaques Para me melhorar nas minhas costas porque de noite em noite acordado esperando a água e nada a água apareceu vinha até de uma hora adiante agora nem água de dia e nem de noite agora tem vez que vocês tem que passar a noite para ver se apara para a água, para a água agora ontem deu uma chuvinha a chuvinha apareceu, mas se não vier a chuvinha ainda também não tem água tem aqui um talão que era 107 reais, cadê o rapaz aqui? olha o povo aqui, está tudo vendo aqui a questão da água como é que é seu nome? José de Arimatéia seu José, chega mais perto aqui do seu José de Arimatéia o senhor tem quantos anos seu José? eu tenho 62, 62 62 anos, Deus ajude que eu chegue com essa idade assim entendeu? bonito, robusto, assim igual o seu José mas o negócio aqui no Rancho Alegre a questão da água está feita tá, aqui está Alegre mesmo, só o nome do rancho só o nome do rancho mas nada de Alegre não tem, por questão da água de jeito nenhum eu tenho uma caixa d'água ali, eu enterrei ela no chão ela tem um palmo fora do chão, que é para esperar a água correr do cano direto dentro dela não cai nem um pigo nem um pigo? ela está lá sequinha ela pingou essa noite, que deu a chuva e caiu as águas lá do cajueiro dentro dela é como ela tem esse pouquinho de água lá que caiu a chuva a caixa vai vir lá assim direto, o cano aberto lá porque não vem água de jeito nenhum mas aí o pessoal quando chega no mês aí tem aquele talão que chega e tira na hora, né? esse chega e tira na hora mas o que vocês falam para ele, para o pessoal que dê um talão? eu sei, muitas vezes nem vem tirando talão ele mete numa prancha na porta lá e vai embora aí não fala nem com o dono da casa eu lá quero saber se tem água, se não tem o povo tem que pagar que aliás, se não pagar, caiu, ele não paga os funcionários, né? é, porque quem entrega o talão, ele está fazendo a parte dele que é o serviço dele mesmo, que ele é empregado aí ele mete o talãozinho lá e vai embora e nós ficamos aqui sem nada isso, já vem dentro agora não desde o mês de julho aqui que nós não temos água eu quero tomar banho aqui, quando eu chego no serviço vocês, olha que eu estou trabalhando na família do Soracheta lá embaixo aí quando eu chego, eu pego a moto que eu tenho aqui eu vou buscar uns tamborzinhos de água lá no bar do Batistão para tomar banho, para banhar e lavar as coisas do que tem em casa gasolina 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 quase dez reais, né? gastando gasolina e carregando os tamborzinhos em uma moto para poder tomar banho porque não tem água todo dia eu faço isso a senhora está dizendo aqui que vai lavar roupa onde? diga aí, diga, fala aqui, fala fala aí para o povo que quer ouvir vou lavar em Parnaíba na casa do meu cunhado lá pegou um carro cheio de roupa aí, balde de roupa lavou até duas horas da tarde e meu filho botou dois camindados lá para cá de Parnaíba para cá mas o talão chega o talão chega que é da mesma casa que dele porque ele esqueceu na hora de falar ah, esqueceu o talãozinho, a senhora paga quanto? é setenta e pouco mas se não pagar, corta ele leva o cano, né? ah, ele leva o cano? ah, tem que levar o cano não, mas eles cortam o A e gente, olha, preste bem atenção eu atendi aqui o pedido quero agradecer a Simara eu estou aqui não para denegrir a imagem de A de B ou de C eu estou aqui para falar a verdade as pessoas que nos acompanham através do nosso canal no Youtube, do nosso programa Cidade Urgente através da página do nosso Facebook já sabem que as autoridades competentes é que tem que fazer com que esta água chegue até a torneira do consumidor que paga o suor do rosto do trabalho ainda tem que pagar porque senão vem e leva o cano então isso aí é terrível mas eu quero dizer aqui olha, eu quero dizer aqui a nossa comunidade que a Gespisa é a gestora de colocar a água na torneira do povo a prefeitura municipal está suprindo a necessidade daqueles que não tem a água que é de responsabilidade da Gespisa e pedir aí aos senhores vereadores em vez de quem é falando mal de prefeito mal de governador venha resolver o problema do povo não se resolve com fofoca se resolve fazendo para o povo esse povo que está aqui é o povo que está sofrendo com a falta de água e com certeza absoluta vai chegar até o senhor governador do estado ao presidente da CAEMA e aos senhores vereadores em vez de dividir se una e resolva aqui conversando com as autoridades competentes com imagens de Ailã e reportagens de Paulo Lima com as autoridades com as autoridades